Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de educação física e quero ter uma conversa com vocês sobre os jogos eletrônicos, vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto e também as vantagens e desvantagens relacionadas a essa atividade. Vem comigo então? Então olha só, jogos eletrônicos, esse é o nosso assunto e os objetivos é conhecer um pouquinho o conceito, a história e a evolução dos jogos eletrônicos e identificar as vantagens e desvantagens no uso dos jogos eletrônicos. Será que você está fazendo um bom uso dos jogos eletrônicos? Você conhece jogos eletrônicos? Com certeza sim! Qual é o seu preferido? Eu tenho o meu preferido também, de vez em quando eu gosto também de jogar um pouquinho, participar de algumas partidas ali de jogos eletrônicos. Mas você sabe como que eles surgiram? Você faz um uso adequado dos jogos eletrônicos? Ou será que isso já está virando um problema para você e para os seus pais? Quanto tempo você fica jogando por dia, por semana, você já fez essa conta aí junto com seus pais? Seria legal para vocês investigarem, hein? Mas vamos começar aqui falando um pouquinho, caracterizando o que são os jogos eletrônicos. O jogo eletrônico, videojogo ou videogame é aquele que usa a tecnologia de um computador, né? Então a gente tem aqui esse tipo de jogo, ele precisa de um computador para acontecer. Ele pode ser jogado em computadores pessoais, esses de mesa ou notebook, mas também em computadores portáteis, como o tablet, os telefones celulares. Eles ainda podem ser jogados em máquinas de fliperama. Talvez você nem saiba o que é, mas depois eu vou mostrar. E nos consoles, o que são os consoles? Aquele videogame. Alguns de vocês talvez tenham aí em casa aquele videogame, né? Que você instala, hoje em dia, você instala os jogos direto pela internet, tá? Então esses são os formatos que nós temos de acesso aos videojogos, aos jogos eletrônicos ou aos videogames, tá? Então o que que são os consoles? O console é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame. Ele não tem muita outra função, tá? Os mais conhecidos, o Playstation, o Xbox, o Wii, agora a Nintendo já mudou, né? Já é o Switch, né? O mais o Wii, né? Mas o último lançamento aí é o Switch, né? São exemplos de videogames atuais. Esses você encontra aí pelo mercado, tá? Os consoles são conectados a controles manuais e a um aparelho de televisão, tá? As pessoas podem jogar tanto sozinhas quanto acompanhadas, né? Alguns consoles já estão permitindo você ligar até quatro controles, fora que você ainda tem a possibilidade de jogar online, tá bom? Alguns desses consoles, né? Já permitem os controles sem fio, outros ainda precisam de fio. Alguns consoles são mais portáteis do que outros, né? Funcionam até sem a TV, porque tem uma tela para jogar. Então existem vários modelos de consoles. Mas você sabe como que essa história começou? Vamos entender um pouquinho? Olha só. No início, os jogos eletrônicos eram bastante simples, com gráficos básicos e sem som. E os vídeos ainda eram de uma cor só, tá certo, pessoal? Não era esse colorido que nós temos hoje, certo? Os vídeos eram monocromáticos, de uma cor somente. William A. Higginbotham criou um dos primeiros videogames, o Tennis for Two, ou Tennis para Dois. Ele criou esse videogame em 1958. Esse videogame não foi comercializado, mas como a tecnologia estava em desenvolvimento, ele criou algo que fosse realmente jogável, tá? Então o Tennis for Two não passava de um enorme computador analógico ligado a um osciloscópio que simulava uma partida de tênis, tá? Então essa luzinha que vocês estão vendo aqui na imagem era a bola. Então você tinha que sempre rebater ela de um lado para o outro, passando por cima da rede, tá? Era como se fosse um jogo de ping-pong, tá? Um jogo bem básico. Mas foi aqui que começaram os videogames, tá? O primeiro jogo de fliperama chamou-se Computer Space e foi lançado em 1971. Claro que nós estamos falando Brasil, certo, pessoal? Estamos falando em Estados Unidos aqui. Logo, outros jogos de sucesso surgiram, como o Pong, que também era um ping-pong, invasores do espaço e o Pac-Man. O primeiro console caseiro também surgiu nessa época. Então quando a gente fala de fliperama, o que a gente está falando? A gente está falando em máquinas enormes, que tem quase o tamanho de uma geladeira, para vocês terem uma ideia, e que tinham um único jogo. O controle ficava na... tinha um vídeo nessa máquina e o controle ficava na frente desse vídeo. O controle não era removível, tá? Normalmente tinha uma manivela, tipo manche, e quatro botões que você tinha que apertar. Então você ficava de frente daquela máquina, certo? E o jogo acontecia na sua frente e você ia comandando ali o seu personagem. Aqui a gente já vai ter algumas máquinas coloridas, mas existiam as máquinas monocromáticas também, tá? Os jogos eram simples, mas o mais impressionante era o tamanho das máquinas. Então para jogar nessas máquinas, você saía da sua casa e ia até um local chamado de fliperama, por isso que essas máquinas ficaram conhecidas como máquinas de fliperama, tá? E nesse local existiam várias máquinas dessas onde você ia jogar, tá? Hoje alguns shoppings têm esse espaço de jogos, né? Dentro, ali próximo de uma área do cinema ou da área de alimentação, existe lá uma arcade, conhecida como arcade, onde tem máquinas, só que as máquinas atuais elas são bem mais modernas do que essas da época da década de 70, certo, gente? Mas era o videogame que a gente tinha na época. Você tinha que sair de casa e ir até o fliperama para poder jogar videogame, tá? Daí surgiram os consoles portáteis, aqueles consoles que você comprava na loja e levava para a sua casa para jogar, tá? Um dos primeiros consoles portáteis que surgiu desses consoles caseiros foi o Atari, tá certo? Talvez alguns pais de vocês tenham jogado Atari, olha só. Em 1977, a empresa Atari lançou um console com cartuchos removíveis, tá? Em 1977, a gente está de novo falando dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele já chegou no começo dos anos 80, tá bom? Cada cartucho fazia rodar um jogo diferente. Com esse sistema, os jogos eletrônicos ganharam popularidade, mas as pessoas ainda queriam imagens e sons melhores. Então, esse console do Atari, você comprava um cartucho, que era um jogo, encaixava esse cartucho ali nesse espaço aqui, nessa imagem que a gente está vendo, esse espaço central aqui, era onde você colocava o cartucho, tá? E o controle era bem simples, olha na imagem aqui, ó. O controle, ele tinha um manche e um botão, tá? Esse era o controle, era isso que você ia utilizar para controlar os seus personagens, tá? E toda vez que você queria trocar de jogo, você tinha que desligar o videogame, trocar o cartucho, reiniciar o videogame para começar. As imagens, elas eram de bem baixa definição, eram poucos pixels, então tudo tinha formato quadrado, né? Mesmo que você pegava lá o jogo de futebol, a bola era quadrada, por exemplo, tá? Então, esse foi o primeiro videogame que a pessoa pôde comprar, levar para a sua casa e jogar na sua televisão em casa. Olha só que interessante, em 1981, Shigeru Miyamoto, da Nintendo, lançou o jogo Donkey Kong, que não tinha nada a ver com essa imagem que está aqui do lado, certo, pessoal? Na época, era um jogo monocromático, né? Só tinha duas, uma única cor, e o Donkey Kong, ele ficava no alto de uma montanha, ele tinha capturado uma princesa, e você, com o seu personagem, tentava ganhar do Donkey Kong. Então, você ia subindo a montanha, pulando os barris que ele ia jogando para tentar acertar o seu personagem, tá? Foi um jogo que foi muito popular na época, e ele foi sofrendo várias transformações, até chegando, né, nessa imagem que a gente tem aqui hoje, que é um jogo já bem mais moderno, certo? Percebendo o grande interesse do público, muitas outras empresas começaram a desenvolver jogos eletrônicos. Elas, então, a essa concorrência, acabou usando o quê? Melhoraram não só a qualidade do som e das imagens, mas também a tecnologia para rodar os games, né? Os cartuchos, primeiro, foram trocados por CDs, né? Então, alguns, o primeiro Playstation que saiu, ele funcionava com CDs, isso já melhorou muito os gráficos, a qualidade do som e a interatividade nos jogos, tá? E hoje a gente tem os jogos mais modernos, né? Jogos populares de hoje, alguns exemplos aqui, né? O Angry Birds, Candy Crush, o Minecraft, jogos que estão sendo aí bem populares atualmente, né? Alguns mais foram pensados mais para o telefone celular, para os smartphones, né? Outros já foram pensados para os consoles e para os computadores, mas hoje a gente tem uma infinidade de jogos e com uma qualidade gráfica bem maior, tá? Atualmente, a internet eliminou a necessidade de os jogadores estarem no mesmo espaço físico. Hoje em dia, é possível jogar com pessoas localizadas em qualquer parte do mundo, tá? Na minha época, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, se a gente queria jogar videogame, a gente tinha que se combinar e se encontrar na casa de um dos amigos que tinha o videogame. E daí a gente jogava lá, não tinha essa possibilidade de cada um jogar na sua casa, certo? Nós tínhamos que nos encontrar onde um dos colegas tinha o videogame e ele tinha alguns jogos, então a gente brincava ali, jogava ali todo mundo junto, tá? Hoje em dia, cada pessoa na sua casa consegue entrar numa sala, por exemplo, e organizar um jogo em grupo com todo mundo, no mesmo ambiente virtual, no mesmo jogo, na mesma partida, tá? Isso só foi conseguido com o advento da internet, tá? Então, hoje você consegue jogar com jogadores de qualquer parte do mundo, por exemplo, né? Através da internet. Isso, com certeza, aumentou muito mais a interatividade entre os jogadores, né? E melhorando também a qualidade do jogador, né? Você vai acabar treinando mais e ficando mais apto ali dentro daquele jogo, ok? Outra evolução tecnológica são os jogos da realidade virtual. Uma modalidade de videogame que vem se popularizando no início do século XXI são os jogos de realidade virtual. Neles, óculos especiais criam simulações em 3D, dando ao jogador a sensação de estar em uma situação real, ou seja, estar dentro do jogo, tá? Então, a realidade virtual tem essa capacidade de trazer o jogador para dentro do ambiente de jogo. Essa é uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida pelos videogames, né? Pelos jogos eletrônicos. Vamos conhecer um pouco mais da história dos jogos? Então, eu convido vocês a assistir esse videozinho aqui que fala um pouquinho da história dos jogos eletrônicos, tá bom? Vou dar um tempo. Se não der para você assistir agora, anote aqui embaixo, ó. Tem ali o endereço, né? O link. Anote o link para você assistir depois, ok? Um tempinho para vocês. A gente volta logo. Tchau. 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 jogou 12 horas, ficou o dia inteiro jogando, isso é um indício de que você está perdendo o controle. Exclusão social, você não tem mais amigos fora do jogo, você só conhece o pessoal que está lá no jogo, não conhece mais ninguém fora do jogo. Priorizar o jogo a outras atividades sociais, a pessoa não desce ou não vai até a cozinha para almoçar com os seus pais, para se alimentar com a sua família, fica só no jogo, não tem nenhuma outra atividade a não ser jogar. Então se isso, alguma coisa dessa está acontecendo com você, acenda a luz vermelha, você está talvez desenvolvendo um vício em videogame. Outras desvantagens têm a ver com os problemas no seu corpo, olha só, os problemas físicos, postura inadequada, principalmente se você joga em tablet ou no smartphone, você pode estar desenvolvendo uma lesão na sua coluna, por conta da posição que a sua cabeça fica. Problemas de audição, se você costuma jogar com vídeo e deixa o volume muito alto, isso pode estar prejudicando a sua audição. Irritação dos olhos, a tela tem uma luz azul que é prejudicial aos nossos olhos, por isso nós não podemos ficar tanto tempo na frente da tela, nós temos que alternar um período na frente da tela, o mesmo período fora da tela, olhando para o longe, não para o perto, tá? Isso é um cuidado que a gente tem que ter no uso das telas, tá bom? Cuidado, ó, ao serem usados com frequência excessiva, os jogos eletrônicos podem se caracterizar como um vício, igual a qualquer outro. Olha só, pessoal, existe vantagem sim nos jogos eletrônicos, eles são um ótimo passatempo, um ótimo entretenimento, mas se eles são utilizados em excesso, eles podem se tornar um vídeo, um vício tão prejudicial como qualquer outro vício. Então, esteja atento ao seu uso. Se você não consegue dar conta, não consegue parar, já perdeu o controle, converse com os seus pais, converse com alguém para te ajudar a retomar este controle, bom? Importante, os jogos, eles estão levando principalmente adolescentes ao sedentarismo. Um dos maiores, um dos mais preocupantes problemas que são ocasionados pelo excesso de videogame é o sedentarismo, porque a vontade de não praticar outra atividade que não seja jogar pode surgir e estar cada vez mais comum. Atualmente, muitas pessoas trocam uma prática de basquete ou de futebol para jogarem essas mesmas atividades no videogame. Então, você tem que alternar videogame com uma atividade física de verdade, jogar bola, correr, andar de bicicleta, para que você não caia no sedentarismo. Vamos testar isso agora? Olha só, o sedentarismo é um dos problemas mais preocupantes que são ocasionados pelo excesso de videogame. Então, vamos realizar alguns exercícios para nos movimentarmos e corrigir problemas posturais e articulares. Seu professor vai fazer essa orientação e vocês vão realizar exercícios respiratórios, exercícios de alongamento, exercícios de força nos músculos da coluna, membros superiores e inferiores, braços e pés. Um tempinho para vocês copiarem aqui o exercício. A gente volta lá. A gente volta lá. A gente volta lá. A gente volta lá. Não esqueça, pessoal, para você não se tornar um indivíduo sedentário, você precisa combinar a atividade física ao seu período de jogos eletrônicos, tá bom? Não esqueça da atividade física. Ela é extremamente importante para garantir a sua saúde. finalizando, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história e evolução dos jogos eletrônicos, as vantagens e desvantagens e estamos repetindo aqui, cuidado com a sua saúde, sedentarismo, problemas posturais. cuidado para que os jogos eletrônicos não se tornem um vício na sua vida, certo? Eles são interessantes, é muito bacana, mas a gente não pode esquecer que existe uma vida real fora dos jogos eletrônicos, ok? Muito bem, pessoal, ficamos por aqui, um abraço para vocês, até a próxima.